Olá, os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam agora à tarde com o julgamento da ação penal 470 e também a análise da fixação de penas aos condenados na ação. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os ministros continuaram a fixar a pena de Ramon Rollerbach, sócio do publicitário Marcos Valério. Ele foi condenado pelo STF, pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os ministros fixaram a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa pelo crime de corrupção ativa com relação aos parlamentares e há 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro. Hoje, os ministros devem fixar a pena pelo crime de evasão de divisas. Ramon Rollerbach já havia recebido as seguintes penas, 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa por corrupção ativa em relação à Câmara dos Deputados, 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa em relação ao Banco do Brasil, 3 anos de reclusão e 180 dias multa por peculato em relação à Câmara dos Deputados e há 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa também por peculato, só que em relação ao Banco do Brasil.